Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Para quem é novo no canal, está chegando agora? Seja muito bem-vindo a hoje! Vânia Fuxiqueira, meu povo! Vânia de quem você vai fuxicar nesse vídeo? Do Fubazinho e do Rafa Bortovski. Ai, gente, é o trem difícil, mas é desses dois aí. Mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no Vânia Fuxiqueira. Se inscreva, deixa o seu like e comenta, tá? Se você curte aí, um bom fuxico. Gente, eu fiz um vídeo, eu não sei se foi nesse canal ou se foi lá no Vânia e Você, falando aí do tal concurso que tanto o Fubá e o Rafa estavam fazendo, junto com mais duas pessoas lá, uma tal de, acho que Mônica, e uma outra pessoa lá, em busca de uma estrela, né? Para o YouTube. E o que que acontece? Gente, eles colocaram tantas regras nesse concurso, só que eles não esclareceram essas regras, tá? Para os seus participantes. E uma dessas regras é não pode divulgar o vídeo deles, tá? Dos participantes, dizendo que, sabe aquela entrevista que eles fazem? Não pode divulgar, tá certo? Não, não pode divulgar. Inclusive, teve uma menina que foi eliminada porque ela não sabia e divulgou o vídeo dela. Vou deixar o link dessa garota aqui na descrição, tá certo? Para vocês verem a explicação dela. E aí, o que está me chamando a atenção, gente? Eu falei sobre isso. Tanto o Rafa quanto o Fubá viram o meu vídeo, porque eu sei que eles viram, e estão caladinhos. E eu volto a perguntar aqui, quando vai sair esse concurso? Que está favorecendo somente a vocês. Porque lá no vídeo do Rafa, de um ano atrás, eles deixam ali bem claro, bem claro. Nos sigam. Nos sigam. Uma das regras é, olha só, gente. O regras é os participantes seguirem tanto o Rafa, quanto o Fubá, quanto essa Mônica e a outra pessoa lá. Que está lá no vídeo do Rafa. Eu vou deixar esse vídeo aí no link aqui da descrição desse vídeo, onde eles estão convocando as pessoas para o concurso e dando ali a entender, sabe o quê, gente? O prêmio, o prêmio é collab com eles, tá? E um outro prêmio seria um vídeo com uma pessoa aí, um youtuber já consagrado na plataforma, tá certo? Que no caso seria a Nina Secret, tá? É, isso aí. E estão todos, ó, boquinha de siri, ninguém toca no assunto e os participantes ficam como? Como ficam os participantes dessa história? Seguirem, movimentar o canal de vocês e dessa forma conseguir engajamento, novas inscrições, né? Aquela coisa assim, crescer o canal de vocês. E os participantes como ficam? Vão trabalhar de graça? Trabalharam de graça? Vão ficar nessa os participantes? Somente isso? Porque se eles indicam o canal de vocês, o canal de vocês crescem. Se cada um dos participantes se inscrever em cada um do canal de vocês aí, vai crescer também. Quantas pessoas não se inscreveram pra esse concurso? Quantas pessoas não se inscreveram no canal de vocês? E cadê a fatia do bolo pros participantes? Porque a cereja foi pra vocês, né? A cereja do bolo foi pra vocês. Pro Fubá, pro Rafa, pra essa Mônica e pro outro rapazinho lá. A cereja do bolo foi pra eles. E a fatia do bolo? Pelo menos, sabe aquele farelinho? A sobrinha que fica no prato? Foi pra quem, hein? Os participantes vão ficar só na indicação? Chupando o dedo? É isso mesmo, produção? É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.